Atenção, partida para o terceiro par do programa, correu para dentro o Kill Bill, mas já vai entrando em carreira, Andy Groot, Beduina Sarge, Kill Bill lá por dentro já evoluindo e já dominando a carreira, veio para a ponta, tirou meio corpo, corpo inteiro, enquanto isso Andy Groot vai em segundo, Beduina Sarge terceiro, cruzaram a seta dos 700 metros, já vão entrar pela reta de chegada, Kill Bill, Andy Groot e Beduina Sarge. Kill Bill, Andy Groot e Beduina Sarge mais longe, Kill Bill, Beduina Sarge ficou mais longe, Kill Bill, Andy Groot e Beduina Sarge, cruzaram os 150, Kill Bill, Andy Groot e Beduina Sarge, Kill Bill, Andy Groot e Beduina Sarge, Kill Bill, Andy Groot e Beduina Sarge, Kill Bill, Andy Groot e Beduina Sarge. cruzam a faixa final